O mais provável é que vão deixar o Odaro para atrair mais público. Cara, isso não resolve. Resolve é consertar o jogo. Pagou algo no jogo? Não, ele é gratuito. Não como você, mas gostaria. Será que o Dash tem ansiedade? Só porque eu fiquei... Tá caindo na nave, o Twitch Peranca? Vamos lá, Twitch Peranca! Twitch Peralta. Twitch Peranha. Vem, cadê as naves? Peranha. Danada! Tá! Tá ninguém na... É a da nave, é? Tá descreito? Claro que caiu, claro que caiu. Você acredita nessa falácia aí? Não cai ninguém na nave? Você acredita? Peranha. Peranha. Cadê a mim aí, velho? Scout. A gente tá botando, João. Vamos pular, time? Vamos? Peranha. Vamos pular aqui, ó. Vamos! Peranha. Quebrou minha perna. Vamos lá. Twitch Peranha. Já tenho funil. Não, é seletor de disparos, credo. Seletor de disparos, né gente? Gente, alguém vai aí no canal do Peranha e fala, Peranha, você está jogando com o grandioso ogro. Alguém tem as caras? Peranha, você está jogando com o grandioso ogro. Chama tweet.tv barra Peranha. O nome dele. Oh, Peraca, sei lá. Peranha. O maravilhoso e pau-durecente ogro te mandou os cumprimentos. Aqui, aqui. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Vem junto. Vem junto. Tem, tem, tem. Vem, tem, tem. Vem, tem, tem. Vem na frente, ó. Caralho. Caiu. Caiu um. Vou baixar. Ok, tá aqui em mim. Caiu, caiu. Caiu tudo. Fechei. Grande Peranca. Ah, ele é jogado. Preciso de pente estendido. Credo. Twitch Peranca. Peraca, eu acho. Peraca. Olá, peraca. Hum, uma peacekeeper. Eu vou manter a R99, só porque a R99 eu acho que é uma... Ela é gostosa de usar e ela é difícil de controlar. É uma arma selvagem. É uma arma rebelde. Ela é poderosa. Mas como é rebelde? Como é rebelde? Né? E eu tô com um cano dourado aqui. Que reduz... Redução alta do recuo. O que que a coronha faz nesse jogo? Tem um chupando bala aí também. Não achei o canal dele não. Twitch Peraca. Peraca. Talvez não seja em português. Talvez seja um... Um manito. Um manito. Peraca. Manito. Bora pra treta, velho. Sim, sim, sim. Peraca, juegas com o grandioso Ogrito. Chupando bala. Tem um aqui chupando bala. Não. Quanto ao mais rebelde? Merro. Ele está vindo para o próximo ring. Achei. Beleza, está sozinho. Cuidado. Eu e o senhor Peraca estão longe. Alguém está chupando com muita destreza. Exatamente, Gaff. Deve ser um vegano. Para a go. Para a go. Estou junto. Estou junto. Para a go. Para a go. Estou pegando aí. Vamos esvaziar esses 18 tiros nessa R99 aqui. Caralho. 72 de dano. Dano gostoso. Estou descendo. Uma fumatinha ali. Puxando nessa sub gostosa. Sub G tralhadora. Nossa. Destruí uma cabeça. Cadê? Aí, molecão. Boa. Agora só que os abutres escutaram tiros, hein? Já se havia aí porque o pau vai atorar. Né? Já fica bem de boa aí. Boa, garota. O pau vai atorar. Aí, é inteligente. Aí. Aí, é inteligente. Não está no nada. Não tem nada. O que achem? Bora, 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 bora. Ok. Cadê o... O argentino está longe. Alguém achou aí o canal do Teraki? Aí, Trunks. O canal do Peraca. Peraí, passa, 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 passa. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, pó dela. O Testácio está longe ou sozinho? Não estou o tempo do mundo. Estou chegando, estou chegando. Segure. Achei. Pronto. Estamos juntos. Nossa, quase caiu. Caiu, caiu um. Caiu. Show, show. Mais um squad vitimado pela fúria de Podela. Podela, o podólatra. Não, pera. Repairing my damages. Vamo, 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 vamo. Acho que já tem aí, missão pesada. Aí é jogador. Swing, Ragnar. Aí é jogador. Aí é jogador. Negócio variável. Nossa, caralho. Estão passando fome de munição. Eu estou passando fome pra caralho. O que você precisa? São pesadas, velho. Tá, cara. Estou de wing, né? Tá, cara. Tem mais aí? Estava previsto esse carnaval ou quando ele terminar. Ou quando ele terminar o quê? Os sorteios? Podem informar a galera aí, ó. Mochilinho do rodado, do rosa. Queridos, nós vamos ter sorteios aí relativos às horas que eu tirar pra descansar nessa maratona. E também alguns bonés da Blizzard, hein? Blizzard de interferimento, aquela boné da rosa. Ai, cacete, eu morri. Ai, cacete. Fumaça. Me dá fumaça, cacete. Dropei o drone. Caralho. Fui, fui. Estou usando um pênis. Ah, caí. Vou pegar, vou pegar. Vou matar, vou matar. Caralho, fui mostrar o boné e me fudi. Me resta aqui, me resta aqui. Dá uma... Por favor. Ah, você estava... Eu caí, eu estava mostrando o boné e me fudi. Tá com uma servidão do Discord. No meu, aliás, no Apex Brasil, mas nós vamos pro nosso. Cura, te cura, te cura, te cura, cura, corre, cura, sai, 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 só sai. Corre, cura, corre, 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 corre. Usando fênis. Usando fênis. Achei. Ok. Usando fênis, tem gente ali, ó. Tem gente ali, ó. Achei. Touse. Caralho, fui mostrar o boné e me fudi. Só sai daí, sai daí, velho. Aí não. Marca. Aí onde? Ah, você já curou. Tá suave. Já, já curei. Tô doidão. Tá doidão. Tá doidão. Pronto. Quase caindo, quase caindo. Quase comigo. Ok. Mandei uma estrelinha ali. Caiu. Derrubei. Ah, foi você. Eu derrubei, rapaz. Tá doidão? Derrubei também. Easy, sem ajuda de ninguém. Tem mais um. Tem mais um. Tá aqui, ó. Na easy, na easy. Eu posso deixar os caras com ódio. Opa, opa. Tem gente ali também. Tem gente ali. Tipo, dá uma enrolada. Dá uma enrolada porque, né? Os caras vão agressivar aí. Pega o que pode. Vou dropar aqui um droninho pra nu. Existe munição. Passa no fome de munição. Munição aqui não? Os caras brigando ali. Missão pesada, velho. Cadê a missão pesada nesse jogo? Pô, puta merda. Dropei duas aqui, ó. Pronto. Você só usa pesada, é claro. Você tá com umas duas armas. Tá com cheio de metralhadora pesada. Tá vomitando essas barras. Não, eu tô usando energia também. Só que eu não tô achando munição de energia nem de pesada. Ah, é porque... É, munição de energia é mais rara do jogo. É só isso. Porra, você vai pôdela. Usa um escudo aí, brother. Olha aqui um carabinho aqui, ó. Nossa. Pega as munição aí, brother. Nossa. Merda digital, peguei. 200 poucas munições de munição pesada aí. Peguei, peguei. Porra da linha, tá comendo? Eu já posso levar... Porra da linha, tá comendo aqui na frente, ó. Tá gostoso. Tá delícia, tá delícia. Deixa os caras se torar. Não, 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 não. One shot, one kill. Cadê a sua massa? Square down. Tem mais gente, tem mais gente. Tem mais gente. Essa aqui é a munição pesada? Como? Se você quiser eu dói, hein? Não, tem munição pesada. Devo ver se a munição é que eu roubei de você. Aqui embaixo, aqui também. Entrei no meio da sua massa. Aqui, ó. Tá bom, daninho. Fungiu. Tentou pegar o dourado aqui, eu peguei. Améage digital. Porra aí, porra. Peguei as duas ameaças digital. Ah, sai. Pior por risco que fez pela que ela pra baixo. Vamo lá, time. Cadê a pó dela? Cadê a pó dela? Cadê a pó dela? Quando você tá a pó dela? Júri de mim você. Opa. Conta a Júri de mim. Caralho, o Peranque, onde é que ele tá, velho? Vamo pegar esse balão. Opa. Acho que não vai ter balão. Pera aí que acontece, cara. Acho que vai ter troca de tiro. Nossa, o Iado. Cadê? É o próprio padeu lá? Vamo. O Peranque tá longe pra caralho já. Ela tá ligando a sala, velho. Sim. Só laço. Tem vaga aí, amizade. O grande Peranque. Ah, eu não consigo cair aqui. Ok. Tá pra cima. Tudo bem, tudo bem. Mano, tem que ir andando, infelizmente. Cara, o Pelanca é tipo... Porra, Pelanca. Tá sozinho, brother? Vamo lá. Tá lá no mercado já. Louco. Tô revendo, vai reviver lá. Bora, 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 bora. O Pelanca tá ligando no salão. Salão. Tá precisando de uma desmunição pesada? Não, tá suave já. Tá suave já. O que é isso, Pelanca? Tá passando necessidade ali, mas... Eu matei um cara ali que... Foi um pote de ouro. Caralho, eu fui mostrar os boné e tomei um chabal, velho. Nossa, cara. Você joga WoW, é? Também? WoW? Jogava. Na verdade, eu faço jogos das blizzas, né? Aí eu fui visitar o senhor Antônio Blizzard no seu escritório lá em São Paulo. Ah, é? E acabei ganhando esses maravilhosos prêmios que vão ser sorteados no canal. O pessoal tá... Suave. Opa, drop ali, ó. Go. Caralho. Ó o Pelanca, onde é que ele colocou o zipline. Go, 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 go. Vamos no Pelanca, vamos no Pelanca. High Graus. Você tem canal no YouTube também? Oi? Tenho. Joga como um ogro, joga como um ogro. Joga como um ogro. Vou seguir lá. Valeu, Braduzinho. Fico feliz com a sua seguida. Mas vou poder falar. Fico, cara, eu joguei com esse doidão aí junto com a Pelanca. Foi sucesso. Pelanca tá agressivando, Pelanca tá agressivando. Se puder chegar na fumaça, melhor ainda. Tem gente aqui. Pelanca tá agressivo. Aí não tem fumaça, né? Tem, tem no pó dela. Você é acostumado a jogar de... De... Bangalara, né? Eu gosto. Que é? Opa. Cara, vai ruxar aqui. Uma galera por causa desse drop. Tem um perfurador de crânios. Uma banderinha de escudos. Para pra safe. Um uns pra lá no meio assim, tá ligado? Boga pra safe. Opa. Opa, opa, opa. Opa. Tiringos. Achei. Tiringos. Pode meter fumaça aí se quiser. É a mesa de top. Tá na vida. Opa. Caramba, tem um negócio aqui. Tem um chabalzinho. Opa. Opa. Aqui, ó. Tinha gente rochando ali. Nossa, tá lá na pelanca, velho. Agora que se eu virar de costas lá, eu vou ser encaixotado. Tranquilo, mano. Eu vou ter de você, tá bom? Cara, joga fumaça. Eu tenho a mesa digital, eu tenho a vantagem aqui. Tinha duas aliás. Ah é? Você não falou nada? Corre, eu falei, velho. Não ouvi, velho. É mal. Pode jogar fumaça sem medo. Não atrapalha não. Eu roubei. Ah, só tinha ele sozinho. Sozinho. Alguém no Rio de Janeiro, aqui o Apex é cotidiano, exatamente. Tem armadura roxa? Só que eu preciso. E bala peludada. Tem, ó. Bora ganhar as partes, não. Socos. Socos. Bala pesada você não tem aí, né? Você vomita as balas. Ah, tenho sim. Quer? Linha vermelha é Legends. Umas 20, 30, tá ótimo. Vem, 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 vem. Vai no centro aqui, ó. Vai no centro aqui, ó. Desiguei todos os tiros. Caiu. Vai no centro aqui. Ajuda ele. Olha o loot do maluco. Não sabemos. Sim. Vamos lá, senhores. Caramba. Meu Deus, amigo. Tinha mais um, tinha, não? Cara, acho que caiu o squad. Eu acho que tá se infeliz. A Lifeline falou alguma coisa de squad. Você tá jogando bem, muito difícil de matar, difícil de morrer. Ali tem um drop da fase, ó. Ali tem um drop da fase, ó. Sim, sim. Mas lá também tem outro cara lá, pô. Tá. Tem doidão aqui também, ó. Eu quero, eu quero armadura roxa. Se não, não tem, não acredito. Não tem não. Eu tô humilde, rapaz. Caralho. Tá complicado a sua vida. Tá, tá, mesmo. Humilde. É, eu sou pesada. No build. Só tem meus squad, hein. Nossa, eu ia ser de blood agora. Tá, fica esperto ali, ó. Tá, fica esperto ali, ó. Durapezinho aqui. Um pacetinho dourado, já tenho. Um dado de armadura. Porra! Opa! Vi alguma coisa pra lá. Não sei ter visto algo ali. Engano. Vamos pegar um high groundzinho? Vai pra safe, sim. Tá na safe, é? Ah, já sei onde vai rolar a briga. Vamos. Já sei onde vai fechar essa porra aqui. Já sei onde vai fechar essa porra. Vamo lá, pó dela. Tá sem bala. Tá sem bala. Tô nada. Tenho 36 de wingman. Já tem bala leve aí? E tem um pente de R99. O suficiente. É. Fica de olho que eles não devem estar aqui dentro. Opa, tem caixa ali. É. Eu escutei uma estrelinha. Sim, eu também escutei. Uma arc star. Vou ver pra vocês. Eu sou luçosa assim. Estou só. Só e solo. Estou fechando o lance aí. Estou fechando o lance aí. Vai ser muito ruim de ficar aqui. Só avança, só avança. Achei. Vamo ficar juntinho, vamo ficar juntinho. Vamo ficar juntinho. Vamo meter fumaça. Vamo meter fumaça. Vamo fumaça. Cadê? Aqui dentro? Acho que sim. Caralho. Vi nada aqui dentro. Opa. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Puta. Lua. Não, tem lá em cima. Queria mandar... Queria mandar meu drop lá em cima. Só tem um, pô. Só tem um aí pra essa linha. Acho que é. É o último. Que cacetas. Como é que você subiu aí, velho? Boa. Deve de não estar comentando o HCT hoje. Você gostou ontem, Hilo? Foi razoável? Foi... Legal? Ou foi meme? Foi meme? Falei altas merda. Foi bom. E aí, jovenzinhos nerds fãs de Overwatch. Chegamos até o fim do vídeo. Se você está aqui, você é um dos fortes. Escreve nos comentários aí. MEU SUPREMO ESTÁ PRONTO! Para eu saber que você é um dos nossos, ok? Deixe a sua dúvida, a sua pergunta. Eu respondo todos os comentários. Grande beijo do Deste. Até a próxima. Não esquece de apertar no like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto